E aí, DJ Jeff de PL, velho feiticeiro, coloquei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar. Toca o negócio aí. Tuts, 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 quero ver, quero ver. Canal 11, music de vista, alegre, maranhão. Tuts, 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 quero ver. Hoje eu fico com a outra pessoa sem você. Hoje eu fico com a outra pessoa sem você. Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Não fiques pesadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo batu, em casa é gostosinha Mas agora eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Quero ver Não fiques pesadinha, calma amor, não se exponha Não fiques pesadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo batu, em casa é gostosinha Faz hora, faz fica vergonha Faz hora, faz ubergonha Trude, 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 trude Quero ver Quero ver Quero ver E ae de dedão de pele É feiticeiro? Porque tuas montagem vão colocar Minha caixinha começou a se balançar